O que vocês vão arrumar? Eu tô arrumando isso aqui Vocês vão fazer o que? Vai tirar a duela? O que que é? Ah, não sei Não sei O que vocês vão arrumar? Deixa eu ver se eu tenho brasão de duela aqui Eu tenho 5 brasão de duela aqui Eu sei se você quiser fazer um vídeo tirando tizum Empolgante Eu só vou falar um negócio para você O pai aqui vai matar demais Fui Eita Olha lá no comércio lá Me intriga saber que 7 usos O cara tem 203 tickets Que porra O que vocês vão arrumar? A árvore ainda tá aqui Tá aí ainda O que vocês vão arrumar? Foi que eu coloco a árvore não Carlos Não fui eu não É do mapa NPC O que que vocês vão arrumar? Fazer um vídeo especial de ano novo Bora lá então Vou fazer um vídeo especial de ano novo E aí galera beleza? Aqui é Carlos Silva mais um vídeo de Champions of Regno Estamos mais uma vez aqui Tentando defender a muralha Os azuis Tão aí Tentando invadir de novo Estão aí Estão aí na muralha já Logo logo vão estourar a muralha Vamos ver o que que a gente consegue Estamos aí com o nosso companheiro aí Xandon Lá do canal Xandon Games É nóis É nóis Estamos aí com o Infinity E aí galera como é que tá? Feliz ano novo aí pra vocês aí E tal Vamos começar aí Já começamos apanhando aí Já temos sendo invadido Aí vamos lá Vamos que vamos Acabei de gravar um vídeo aí agora a pouco É... Mostrando aqui a invasão E eles voltaram Estão aqui invadindo de novo Esse... Tem cupidinito alugado essa hora Bastante azul Aí dá nisso aí né Fica aí invadindo Sabe que consegue né Até mesmo que Eles Quando... Quando acabou a invasão Eles ficaram dando forte Já conseguiram recuperar o forte na hora né Eu pensei que eles conseguiram Também invadir muito rápido Aqui ó Já completei aqui a quest Test de Death Flayers de Alças Quest WMA de Alças em Forte Só que em cima da muralha aqui Já dá pra... Dá pra farmar legal aqui né Ó lá ó E vai subindo o WMA Vai subindo o WMA Pronto que vamo E aí vocês estão no muralha aí? Eu tô aqui Só precisando de colocar as skills aqui A gente tá pegando aqui A gente tá pegando aqui rapaz Dá uma paga nesse aqui É mas tu sabe que... Apesar de nós tá em poucos aqui Conseguimos limpar os azul E ó Limpemos azul É melhor que pode não ter dado nem o tempo ali De eles rejuntarem ali também Vai logo logo vim... Vim mais aí Pra nós conseguir ir segurando aí Dessa vez eles não conseguem estourar a muralha não É isso aí É isso aí 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Fala galera que Xandão Trazendo mais um vídeo pra vocês aí Estou aqui novamente Com o Carlos Silva Fala aí Carlos Silva E aí galera beleza Que é Carlos Silva Do canal Carlos Silva É o canal Carlos Silva O Carlos Silva com o canal Carlos Silva É o cara que não tem atividade né Mas tá bom É isso aí Estou aqui também com o Finit Com o canal Finit Gamer Fala aí E aí galera Feliz ano novo aí E pra todas as gatinhas aí Um beijo pra todos os homens E um tapa na bunda Fala aí É o vídeo Faleceu 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 aqui Faleceu Galera só pra avisar aqui Não dá pra pular da muralha não cara São mais ou menos 12 e 11 quebradas aí Acabou de virar aqui Pra mim pelo menos né O Carlos lá já é O que já é uma hora da manhã Carlos É isso aí 1h38 da manhã E pra lembrar galera Esse vídeo aqui não vai ter corte Errou O bagulho é doido mesmo Vamos zoar aqui Hoje é o dia da zoeira galera Esse é o especial de ano novo E o especial de ano novo É... De especial não tem nada A gente tá defendendo a Mura de Igles Só pra avisar O que a cagada tá feita Os não tem o que fazer Aí no ano novo Eles vem pegar as relíquias pra poder invadir a gente Olha que coisa linda Eu ia fazer uns corte aí Mudei de ideia Vou fazer mais porra de Corminho Agora é eu Agora é eu hein Agora fora vai mano E aí galera beleza O que a gente tá falando é o Finch Tô trazendo aí um vídeo aí Especial de ano novo aí Com jogo Regno E... Tô meio gripado hein Mas não dá nada não É quando o cara tá disposto a fazer um vídeo Fala aí ô Carlos Silva Itenzinho o prêmio aqui É pro cara que é muito preguiçoso mesmo Que é que nem eu aqui Que é o item Olha aqui ó Vou morrer Itenzinho que vai tirar a necrose aqui Sem matar bicho Que coisa é vagabunda velho Eu vou morrer aqui ó Oh legal cara Legal legal Cheguei aqui sem prestar atenção Que se tinha verde aqui nas pedras Poxa legal mesmo cara O cara tem que ser meio besta mesmo né Que merda velho Se você gravar aqui Se você deixou no vácuo Ô seu besta Pera aí É nóis aí É nóis aí Fala aí é eu aí Nós estamos chegando aí É nóis é nóis Galera entra aí no meu canal Xandongame Vamos recitar e sai correndo que velho Que o bagulho é doido mesmo Sai correndo Sai correndo Eu tô gravando mesmo Eu tava aqui até abriu freps aqui Vou começar a gravar de novo Gravando o que rapaz Gravando o que Eu não vou gravar um mês mano Tô te falando hein Não de boa mesmo Vou começar aqui agora Não então faça a zona Não tô de boa mesmo Fala aí galera beleza Que quem tá falando é o Finn Trazendo aí um vídeo especial de ano novo Tô aí com os colegas meus Fala aí Carlos E aí galera beleza que é Carlos Silva do canal Carlos Silva Games Não é só Carlos Silva E aí Xandongame É Xandongame Fala aí galera de novo Que o vídeo gostou o vídeo Mas é nóis de novo Xandongamez aqui falando Galera entre aí no canal do Finn Se inscreve Dá o joinha Curte Compartilha e é nóis E hoje é o dia da zoeira Tô meio gripado aí Mas não tem nada a ver não A zoeira é never ends Never ends Never ends Never ends Que o inglês aqui Foda Foda Acho que é só o cara aí Que não tem o que fazer No ano novo O cara entra aí no Skype Encontra aí mais dois imundices aí Foda vai morrer por pista Sai doido Ó galera Vai me chamar uma bola de fogo ali ó Pum Esse vídeo aqui não vai ter corte Não vai ter nada Esse vídeo aqui vai ser do jeito que for E a mãe doida que eu bate E é com zoada E a bagaça toda E eu queria mandar aqui um cheiro na bunda do François Do nosso amigo François A galera entrei no canal do Iago Iago Oliveira Se inscreve lá no canal do Iago Oliveira E é nóis E é isso aí Fala um vídeo massa Iago Agora deu uma Agora deu uma parada hein Mas Posso escrever aí Que sempre tem vídeo bom aí No canal do cara aí Já começar com uma invasão azul Legal Dá pra fazer a quest Já é segunda da noite Já peguei uma mais cedo aí Ah não Morri Ah você tava lendo velho Tava lendo É o que liga velho Jogar aí Enquanto os cara tá bebendo aí Vai tá dando uns beijinhos Pá E nós tá aqui jogando aqui E não é doente Nossa É velho Enquanto os cara Enquanto os cara tá me transando Nós tá aqui Né Deixa eu seguir lá Enquanto eles tão gastando dinheiro Não é mesmo É Esse tema aqui economizando dinheiro E não deixa se divertir Não é mesmo Não é É mas o Carlos aí é o cara que gasta dinheiro aí Que faz você ficar rico hein Eu Quem dera né cara Que tivesse essa benção aí Fazer todo mundo ficar rico Principalmente eu Principalmente eu mesmo aí que tô precisando Cada um Cada um tem um cargo ó Eu sou de menor Eu sou aviãozinho Aí o Shandon É o cara que comanda O Shandon King É o vice E o Carlos É o cara que faz as contas Então Nós é a dupla aí Que burro Dá zero pra ele E aí Jogos Conhece esse cara aqui ó Master Nuxe O Master Nuxe E aí Dá pra alcançar lá ó Alcançar aqui aí Tá aí juntando ó Aí tá aqui ele Eu não tinha visto ele ainda não Salve aí pro nosso grande Master Nuxe Alô Que bicho Master Nuxe Ó lá Um K189 Da porra Cara Ó aqui não dá Puta que pariu Não dá mais pra cair da muralha cara 3 Morou de mu Morou de mu É só um Pum Ah Não dá Não dá pra cair da muralha além dos fortes Tudo morre agora Morre agora né Não tava nem sabendo dessa Mas é instantâneo né cara Droga Então tá aí ó Tão sabendo agora Dá pra cair da muralha não Era pra gente perder necrose matando azul verde Sem juro né É o melhor Mil vezes É que nem É mais fácil que matar mob Não é? Por mob são tudo OP Não é Não é Quem sabe confissões de Shadow King Tá mais fácil matar player do que mob Tão louco Tão louco Tão louco Tão louco Tão innen não Uma Obrigado.